Música Quando a vida corre bem fumo para esquecer Sei que vai ser igual não há nada a fazer Não quero saber o que me vão dizer Só quero pensar no combo que vou fazer Esta noite sabes bem, o dia não correu bem Vou chegar a casa, vou fumar como está-se bem Fica a plato para curtir, o vento vai crescer E esta noite vou ficar até o sol surgir A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não suprir E aconteça o que acontecer Nós mantemos nos segundos que A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não suprir E aconteça o que acontecer Nós mantemos nos segundos que Quando fuma esquece todo aquele stress que de vez em quando aparece Jó Tu é sempre tu, quem eu quero te amo E este inferno quer ter de lutar para viver Jó É sempre em ti que eu pego Quando mais um homem morro fica sem emprego Mas sempre que mais um homem fica sem emprego Tenta fumar mais um e pensa em segundos que A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não suprir E aconteça o que acontecer Nós mantemos nos segundos que A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não suprir E acontece o que acontecer Nós mantemos nos segundos que Quando queimo o pamo fica melhor E se não tiver bem prazer é maior E se puder você ver de cor No fundo eu só quero ficar melhor Quando queimo o pamo fica melhor E se não tiver bem prazer é maior E se puder você ver de cor No fundo eu só quero ficar melhor A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não sofrer E aconteça o que acontecer Nós mantemos no segundo A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não sofrer E aconteça o que acontecer E nós mantemos no segundo Quando algo de mal acontecer Sempre que eu não quiser sofrer Quando tiver problemas para resolver Eu vou fumar até esquecer Quando algo de mal acontecer Sempre que eu não quiser sofrer Quando tiver problemas para resolver Eu vou fumar até esquecer A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não sofrer E aconteça o que acontecer Nós mantemos no segundo A gente fuma para esquecer E a gente esquece para não sofrer E acontece o que acontecer Nós mantemos no segundo Mas começa o que acontecer Já sabe Já sabe